Tá gravando? Tá gravando, gravando. Tá gravando. Ai! A cara de mulher é que... Vai! 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 Uuuuh! Calma! É bom! Ôberta! Abre! Ôberta! Eu tô nervosa! Oi! Shhh! E eu tô gravando a bola aqui e eu tô ativo. Eu tô gravando os gols! Vambora! 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 Ai, que desculpa! Vambora! 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 Ai, é nota! É nota! Vambora! Vai! Ei! K specially! Na a Veira! Nemou! Vambora! Nemou! Muito bem! Vambora! Vambora! Nemou! Tome! NnNN! Tome! Tome! A penna. Direct! Tome! Che ש! Tome! Vec! Tome! Tome! O que é isso?